Na casa 4.2, a gente fala das estratégias que você vai usar na sua obra para melhor posicionar, melhor tornar, dar relevância ao valor, ao conteúdo dessa obra. Então, referências de profundidade, ilustrações é o que é o caso da minha obra, do meu tipo de trabalho, que é mais acadêmico. Mas, em geral, o que todo mundo precisa é documentar o seu trabalho. Uma vez que você documente o seu trabalho constantemente, no longo prazo, você pode montar aquilo no formato de uma obra. Às vezes, uma pessoa que tem um blog, mantém o blog, escreve artigos, etc., um dia ela pega, compila esses artigos, transforma num livro. Ou uma pessoa que trabalha com algum tipo de arte manual, etc., no final ela já consegue compilar aquilo num portfólio ou consegue transformar todo esse trabalho dela num curso. Uma vez que ela tem esse tipo de produto pronto, ela passa a ter autoridade, ela passa a se colocar para o mundo como mestra em alguma coisa. E é essa maestria que vai alavancar o nome dela a um outro nível dentro do mercado. Uma vez que você tem essa maestria, que você tem esse reconhecimento, você pode não mais trabalhar como empregado, vendendo a sua hora de trabalho pelo dinheiro, para começar a ser dono, para ser proprietário de alguma coisa, uma vez que você vai ser dono dos direitos autorais dessa obra autoral. O que você tem essa maestria? 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 Obrigado.